Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre tatuagem, vou mostrar todas as que eu tenho, que não são muitas, né? Tenho três tatuagens só, mas são as minhas tatuagens preferidas da vida, eu amo elas, na verdade não todas, mas eu vou contar pra vocês aqui um pouquinho sobre elas, quando que eu fiz, por que que eu fiz, enfim, tudo que vocês precisarem saber sobre tatuagem eu vou estar falando aqui. Antes de começar a assistir esse vídeo de fato, já clica no gostei, se inscreve no canal e por favor ativa o sininho das notificações pra que vocês recebam todos os vídeos daqui pra frente, tá bom? E também me sigam nas redes sociais, né, pra que vocês me acompanhem em todos os aspectos da minha vida, porque eu posto tudo lá, então vamos lá! Bom gente, eu sou uma pessoa que sempre gostei de tatuagem, eu acho lindo, independente da parte do corpo, ou de qual tatuagem for, eu acho lindo, eu acho que cada pessoa tem, assim, um sentimento sobre alguma tatuagem, ou outras também não, outras fazem só por fazer mesmo, eu acho que cada um sabe de si, né? Eu tinha uma opinião um pouco diferente sobre tatuagem antes, eu achava que tinha que ter muito sentimento, muito significado pra fazer uma tatuagem, hoje em dia eu já não penso isso, eu acho que se tu teve um momento legal ali e tu quer marcar isso na pele, vai e faz mesmo, porque a gente tá aqui nesse mundo pra viver e eu acho que todos os tipos de vida é válido, né? Então é isso, gente, bom, eu tenho três tatuagens que eu já falei pra vocês, não são as três únicas que eu vou ter pra minha vida, eu vou fazer mais com certeza, eu só tô esperando, assim, o momento certo, eu achar um bom tatuador, eu achar uma tatuagem que eu goste, porque apesar de eu achar que cada um faz o que quer em mim, eu prefiro tatuar coisas, assim, que tenham mais significado. Bom, vamos lá, eu tenho essa tatuagem aqui do pulso, que é um trevo de quatro folhas, que foi a primeira que eu fiz, logo que eu fiz os oito anos, eu fui lá e fiz a tatuagem, porque eu sempre quis fazer e meus pais, eles não deixavam, né? Eu também acho que não vou deixar os meus filhos fazerem antes dos oito anos, porque pra mim é uma idade muito imatura ainda, não sabe realmente o que quer, e faz sentido isso, porque essa tatuagem é a que eu menos gosto, eu não deveria ter feito ela, assim, sabe? Ah, fiz os oito anos, vou lá fazer tatuagem pra mostrar que eu sou a maior de idade. Não deveria ter feito isso, porque nunca me arrependa, só que não é uma tatuagem que eu olho e digo, nossa, que tatuagem maravilhosa, eu amo ela. Eu não amo ela, eu gosto dela, mas se eu pudesse tirar, eu tirava. Na época eu queria uma coisa que simbolizasse sorte, né, em um trevo de quatro folhas, sorte, e outras coisas também, se eu não me engano, o trevo de quatro folhas, cada pétala diz uma coisa, uma é fé, outra é esperança, não sei o resto, pra vocês verem, né, eu não sei o resto, mas na época eu sabia. E o único problema nessa tatuagem é que ela é mal feita, eu fiz num lugar, assim, que eu tinha colocado os meus piercings e eu achei que o tatuador fosse confiável e ele não gostei, sabe? Eu não gostei do traçado, ainda pra piorar, eu fui lá retocar depois de alguns dias e piorou ainda, ficou mais grossa a tatuagem, ficou mais grosseira e eu não gostei muito, mas tá aqui, né, gente, fazer o quê? É um lugar bem visível, todo mundo que me conhece já sabe que essa tatuagem faz parte de mim, porque sempre que eu tiro foto, principalmente nas fotos, a tatuagem fica bem aparente, a não ser que eu esteja de onda comprida, né? Bom, essa tatuagem eu paguei em média R$60, se eu não me engano, é que faz muito tempo, eu tenho 23 anos já, e foi R$60, eu acho, e não doeu pra fazer. Como era a minha primeira tatuagem, eu tava meio com receio de que fosse doer, mas foi super tranquilo, fiquei de boa e durou menos de 5 minutos pra fazer, então, tipo assim, foi um piscar de olhos e já tava pronta. A minha próxima é o amor da minha vida, eu amo ela e todo mundo que vê essa tatuagem na rua, tá, não todo mundo, mas digamos que assim, 60% das pessoas que veem ela na rua me param e pedem pra tirar uma foto dela, pra terem como inspiração, que é essa câmera aqui, e eu amo essa tatuagem com todas as minhas forças, eu acho ela uma tatuagem perfeita. Por que que eu quis tatuar ela? Porque na época eu fazia faculdade de fotografia, e eu queria botar isso na minha pele, não só por isso, não só porque eu fazia faculdade, mas porque eu sempre amei muito câmeras, tanto que eu tenho um canal no YouTube, eu gravo com uma câmera, né, óbvio, e eu sempre gostei muito de foto, eu sou maníaca das fotos, quem me conhece sabe disso, eles até me ironizam, porque eu gosto de tirar muita foto, mas, além disso, eu trabalhei com fotografia durante um tempo, e é uma coisa que eu quero ter pra minha vida toda, ter uma câmera, poder fotografar, por mais que não seja, assim, um trabalho, realmente, eu ser fotógrafa, porque eu já fui, mas hoje em dia não é mais, eu quero levar isso pra minha vida, porque é uma coisa que eu realmente gosto muito. Então foi por isso que eu fui lá e tatuei essa câmera, eu peguei a imagem dela na internet, eu já vi mais pessoas com essa tatuagem, ela não é exclusiva minha, eu acho que é muito difícil uma tatuagem ser exclusiva, apesar de que tem, né, se tu paga alguém pra fazer um desenho pra ti, mas ela, como eu peguei na internet, então ela não é exclusiva minha, eu já vi outras pessoas, mas não tem ciúmes nem nada, porque eu acho ela linda, maravilhosa, e o lugar dela é perfeito, porque não é aquela coisa, assim, que eu tô sempre olhando, então eu acabo, às vezes eu acabo esquecendo que eu tenho ela, e quando eu vejo, eu... Eu amo ela de verdade, gente, amo muito. Essa aqui eu paguei mais ou menos 70 reais, foi 70 reais, e o traçado dela é perfeito, eu amo, eu amo o traçado dela. E esse lugar aqui, ele doeu um pouquinho, onde tem o coraçãozinho ali do meio, ele doeu um pouquinho, sim, e demorou mais ou menos uns 20 minutos pra fazer ela, não foi muito, não, 20 minutos, meia hora. E essa foi uma tatuagem que eu fiz, eu acho que eu tinha uns 20 anos, é, 20 ou 21, por aí, eu não lembro agora, mas foi a segunda que eu fiz. A próxima tatuagem, e a última, por enquanto, é essa daqui, que tá escrito Let It Be. Todo mundo me pergunta, ah, é por causa dos Beatles? Não, não é por causa dos Beatles, eu não escuto Beatles, mas é porque é uma tatuagem que eu gostei, eu olhei na internet e eu achei linda, eu achei o traçado dela muito bonitinho, esses passarinhos aqui voando. Eu acho ela bonita, gente, não tem nenhum significado aparente, apesar da frase significar deixar estar, deixar acontecer. É uma frase legal, mas não é uma frase que move minha vida, não foi por isso que eu tatuei ela, foi porque eu gostei realmente do traçado. Apesar de ser uma tatuagem bem aparente, eu acho que ela não me incomoda, assim, eu acho que fica até um charme, é até um charme quando aparece nas fotos. Eu sempre quis tatuar nesse lugar, e essa daqui também faz uns três anos que eu tenho ela, eu fiz logo depois dessa. E eu não enjoei até hoje, eu acho que eu não vou enjoar, então não tenho pretensão, assim, nenhuma de cobrir, nem nada disso. A única que eu tenho mesmo é essa, mas é mais pra frente. Essa daqui eu também paguei R$70, e foi em torno, assim, de 10 minutinhos pra fazer. A única parte que doeu, que inclusive doeu e eu me mexi e borrou um pouquinho, foi nessa curvinha aqui, que eu não sei se vocês conseguem ver, mas ela tá um pouquinho mais grossa, porque quando o tatuador tava passando a agulha ali, eu fiz assim, e ele borrou um pouco, mas desculpa a minha, né, gente? Não tem como não borrar também, eu mexi o braço. E é isso, gente, as próximas tatuagens que eu quero fazer, já tem, assim, eu já tenho algumas em mente, eu quero fazer aqui assim, alguma, ou, não, aqui, aqui assim, quero fazer uma na costela, só que são coisas, assim, que eu ainda tenho que pensar no que fazer, em qual lugar do corpo fazer também, né, porque não tá 100% certo o que eu quero fazer nesses lugares ainda, e também tem que achar um tatuador bom, né, se eu não for fazer nesses mesmos que eu fiz, nesse mesmo que eu fiz essas duas, porque nesse aqui eu não volto nem amarrada. Então, eu tenho que achar um tatuador, assim, bom, que não seja também um absurdo de caro, porque eu não tenho dinheiro pra pagar, tudo isso em tatuagem, e quero fazer de todos os aspectos da minha vida, que nem agora eu curso veterinário, então eu quero fazer alguma coisa voltada pra isso, sabe, sei lá, tatuar a cara de um bichinho, um cachorrinho, um gatinho, alguma coisa assim, e é isso, gente, só isso que eu quis falar pra vocês, quis mostrar as minhas tatuagens, porque eu amo elas, e vocês me pedem bastante, sempre que eu posto alguma foto que fica aparente, vocês me perguntam onde que eu fiz, se doeu, quanto que eu fiz, e um monte de coisas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, com certeza eu vou fazer mais, e eu volto pra atualizar esse aqui, e também, quem sabe, gravo até um vlog do dia que eu for fazer tatuagem, se vocês quiserem eu gravo, tá? Um beijo, e até o próximo vídeo.